Eu tô lascado nesse game, eu tô lascado Eu tô lascado nesse game, eu tô lascado Simbora, galera Vamo que vamo Até o Anas Lane do Dragão Simbora Super guarda útil pra salvar o Jeff, exatamente Passou a cauda a cauda O Cosmic Wind guia-me É lógico Isso aí Deixa eu tirar aqui o carregador, se ela já tá carregadinho Pra jogar melhor Olha, a minha profecia Vai rolar penta de Tawana, será, véi? Tomara Ah Ah, ninguém pegou o Elze, né? Eles colocaram no jogo open, ninguém pegou Olha, o Jeff Quem tem que olhar lá, eu suporto só que suporta na minha cola Calma Apenas Coringa 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 Você é louco? Meu ping tá me sobe e desce igualzinho as minhas rankings. Olha o Lorde Saga aí, mandando muita moeda pra galera. Valeu, Lorde Saga. A galera que puder dar aquela moral pra gente pegar o final 16. Tamo junto. O Lorde Saga é certo. O Lorde Saga... O Lorde Saga... O Lorde Saga... O Lorde Saga... O Lorde Saga ... O Lorde Saga... O Lorde Saga... O Lorde Saga! O Lorde Saga! Quem tiver는 zero... entra casa em cima com alcançar o JC. O Lorde Saga... O Lorde Saga... O Lorde Saga-neu para... Apl例えば William Porter! Doute Ila! Aplausos! Não tem dinheiro para pagar minha moeda fortaleza. Apenas uma das minhas boas. Coisas de �آes. Às vezes. Descobre tudo! Fugir tudo! Ei, essa alínea foi derrotada. Uma alínea foi derrotada. É que alguém morre no caminho é um alínea. Você não vai se manter. Começou! Estou fazendo o que está a viagem! Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar! Eu vou tentar. Estou fazendo a torre! Estou fazendo a torre! Você não vai me ajudar. Você não vai me ajudar. Apenas o seu lado. Um, três, três. Não se preocupe, não se preocupe. Estou fechado. Descobre! A sua torre tem sido destruída! Estou destruído! O inimigo está destruído! Descobre! 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 Você teve um inimigo. Atenção. A luta está certo. Atenção. Não se preocupe da escuridão. Atenção! 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 Você não se eludirá alguma coisa. Atenção! Atenção! Ainda tem derrubado um inimigo. Atenção! 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 Já há problemas com os inimigos! Atenção! 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 Diferente! Um instante, foi em vão. Gastei à toa. Retrute! Devine a linda! Estenceu para mim! Eu tenho todas as coisas... O que você vai fazer? Não se perdeu-se da escuridão. Deixe-me pegar o botão. Você não pode mais. A Cofreira! A Cofreira! A Cofreira! A Cofreira! A Cofreira! A Cofreira! A CIDADE NO BRASIL LINGENDARIO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu peguei todas as minhas ferramentas. Retreat! Eu peguei todas as minhas ferramentas! Minha aliança foi derrotada. Conheça o poder! Você tem destruído um inimigo! Viva! Viva! A torre de acertão! Não está mais perfeita. Viva! Viva! Avasa! Viva! 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 Atenção, infinição! Atenção, infinição! Atenção, infinição! Não se preocupa! Os caos e os batalhões. Não se preocupa! Atenção, infinição! Não vai dar. O que. O que. O que. O que é que está? Desculpe! Não valeu a pena ter usado o Arcturias assim. No fim das contas... Põe para trás para trás. Lá de Atal! O enemy foi derrotado! Agora tem que ficar safe por um bocado de tempo Tranquilo Não deu não, galera Cara, eu morri muito rápido no instante ali, hein Acabei Perdendo um pouco de atenção no mapa E de frente com os caras nem vi Mas tá nice Só falta um ADC lá Eu queria pegar o jogo ali também, velho Não deu não Você é maluco, bicho Você não me respeita, não? Vitória Vitória Aê, nice Conta o Anas Joguei bem, hein, cara Partida legal, partida legal Nice Vitória É, vamos lá De pouquinho em pouquinho a gente recupera esse mestre, cara De pouquinho em pouquinho a gente recupera esse mestre Tchau Tchau Tchau